A inflação oficial do Brasil, como a gente falava agora há pouco, fechou o ano passado com a maior taxa acumulada desde 2015 em 10,06%. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora aqui na Band News FM com o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigada por atender a Band News FM, Adriano, como vai? Eu que agradeço o convite, a Débora, de estar aqui com vocês na Band News. Obrigada. Bom, se não bastasse esse dado da inflação, que foi puxada principalmente por causa do preço, puxada pelo preço, aumento nos preços dos combustíveis, agora há pouco tivemos a informação hoje também de mais aumento por aí, Petrobras subindo o preço da gasolina e do diesel já a partir desta quarta-feira. Que análise que o senhor faz deste cenário? Olha, acho que o cenário para 2022 é um pouco parecido ou até pior do que 2021. Por que eu estou falando isso? Tem dois efeitos que fazem com que o preço dos combustíveis subam ou possam evidentemente descer. O primeiro efeito é o preço do barril do petróleo. Então, o barril do petróleo em 2021 teve uma média em torno de 70 dólares. A gente imagina, está prevendo que em 2022 o barril fica em torno entre 80 e 90 dólares. Por que isso? Porque parece que a variável MECOM está cada vez mais se tornando uma endemia do que uma pandemia. E com isso o mundo tende a voltar a crescer. E os estoques da OPEC também estão diminuindo. Então, você vai ter uma pressão de preços de petróleo em 2022, fazendo com que o preço fique mais caro que 2021. Outro efeito é câmbio. Eu acredito que esse ano de 2022, o ano de eleição no Brasil, uma eleição muito polarizada, também a pressão sobre o câmbio vai continuar. A gente está trabalhando com câmbio médio. Em 2022, R$ 5,60 por dólar. Então, me parece que a trajetória de alta dos preços de combustíveis deve permanecer em 2022. E a gente já está vendo isso agora, no início do ano. Lembra, em dezembro, você teve uma queda no preço do barril do petróleo. Isso ocasionou uma redução no preço de gasolina e diesel no Brasil, feita pela Petrobras. Mas, de lá para cá, o preço voltou a aumentar do barril. E a Petrobras hoje, então, já estava com uma defasagem em torno de 6% na gasolina e 10% no diesel. Aumentou, então, a gasolina hoje em quase 5% e o diesel em torno de 8% para corrigir essa defasagem, principalmente, dessa vez, em função do barril que voltou quase a atingir os 80 dólares. Então, estou vendo em 2022 como um ano onde os combustíveis continuarão, na minha opinião, sendo vilões da inflação. Ou seja, notícias nada positivas, né, para o motorista que nos ouve. E, aliás, não é só o motorista que está indo lá ou vai abastecer na bomba final, né, Adriano? Quando a gente fala sobre aumento de combustíveis e o próprio dado da inflação representa isso, a gente está falando de toda uma cadeia, né? Se olhar pelo recorte aqui do nosso país, ainda muito dependente do transporte rodoviário, a gente está falando de transportes de cargas, que representam aí quase 100%, a gente pode dizer, de toda a nossa produção, né? Para que chegue o alimento à nossa mesa, são os remédios nas farmácias para fazer o abastecimento, é o item do vestuário, é tudo, né, Adriano? Exatamente, né, eu acho que o diesel, né, ele percorre toda a cadeia produtiva brasileira, como você bem falou, né, e não é à toa que o grande vilão em 2021 foram os combustíveis, né, gasolina com 47%, o diesel com 46%, o botijão de gás com 36%, né, o cais encanado com 28%, né, e a energia elétrica residencial do mercado cativo com 21,2%. Eu acho que esse, então, 2021, volto a repetir, o grande vilão da inflação, essa inflação que passou os dois dígitos, foi o setor de energia, consequentemente, essa questão do setor de transporte mais ainda, e me parece que em 2022, a aposta que eu faço é que o setor de energia e o setor de transporte vai continuar sendo o grande vilão da inflação. Então, não sei se o governo vai fazer alguma medida para tentar reduzir esses aumentos, né, essa transferência de aumentos do barril, do próprio câmbio do consumidor. Ano passado a gente teve uma discussão, mas não chegou na conclusão, se falou em criar fundo de estabilização, se falou em reduzir impostos, se falou em uma série de medidas, e a única real que a gente tomou foi quase no final do ano aprovar o Vale Gás, né, que você vai dar um botijão de gás a cada dois meses, mas só para 4 milhões de famílias, então vale gastinho, né, se a gente pensar que você tem hoje 17 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família. Outra pressão que pode acontecer a partir de agora no preço dos combustíveis é a questão do ICMS, né, o ICMS ele é muito alto, o ICMS cobrado pelos estados em particular na gasolina. E lembra que os estados tinham combinado de congelar o ICMS até 31 de dezembro. Então, se os estados não renovarem essa ideia de congelamento do ICMS, o ICMS também, a gente vai ver aí a partir de hoje, vai começar também a ser um outro vilão para aumentar o preço da gasolina na bomba, né, e o diesel idem, né, sendo, volto a repetir, que o ICMS da gasolina é bem mais elevado que no diesel. Então, esse é o cenário que a gente está vendo aí para 2022. Quero agradecer demais a participação aqui do diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Obrigada pela atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço, Débora, quando precisar, a gente está sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos, uma boa semana. Outro para nós.